Música Alô Itabuna, alô minha querida Ilhéu, essa praiana mais bonita do interior no Nordeste. Estamos de volta aqui com o nosso programa Resenha da Cidade. Muito obrigado a todos vocês sempre, pelo carinho da audiência, vocês telespectadores da TVI. João Matheus, estamos de volta aqui com o Resenha da Cidade. Sem a presença ainda do nosso amigo Rui, eu não sei se a suspensão foi você ou Barbosinha, mas eu vou lhe ser sincero, eu acho que essa suspensão está duradoura. Então, eu vou lutar para que na próxima semana ele já esteja aqui de volta com a gente no programa Resenha da Cidade. Foi você ou foi Barbosinha? Bom, Beto Souza, primeiramente saudar você aí, depois de um tempo sem ter o prazer de conviver com você aqui no programa. E também saudar aqui os telespectadores da TVI Itabuna, tanto na TV a cabo quanto na internet, que o mundo todo aí está conectado. Inclusive estive em Almadina no final de semana, encontrei algumas pessoas lá que assistem o programa através da internet. Através da internet. Que maravilha, hein? Sobre o nosso amigo Rui Machado, Rui, eu fiquei sabendo aí que ficou meio tonto depois do jogo da seleção. Ficou meio tonto e não conseguiu achar o caminho da televisão. Mas não tem suspensão não, né? Está tranquilo, né? Semana que vem ele vai... Na suspensão dele eu consegui juntar o diretor a casa, o Barbosinha, reverter. É, Barbosinha tem um bom coração. É, aquele ato que ele cometeu. Até o salário que ia diminuir conseguiu deixar o medo. Foi, 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 foi. Está certo então. Mas a notícia boa que a gente teve nesses últimos dias, né, foi justamente a inauguração da barragem do Rio Colônia lá na cidade de Itapé, que vai resolver por muitos anos esse problema da falta de água na cidade de Itabuna. Também, logicamente, a cidade de Itapé, a cidade de Itaju, mas principalmente Itabuna, que são 220 mil habitantes sofrendo com essa falta de água durante alguns anos. e não tenha dúvida, é uma grande obra a barragem que foi inaugurada e a perspectiva, logicamente, futuro. A gente não vai dizer que vai acontecer daqui a seis meses, um ano, mas de daqui a dois anos, três anos, quatro, cinco anos, Itabuna se tornar um polo industrial, já que agora esse problema da água aí está sendo resolvido. Agora, o que teve de pais da criança, em termos políticos, dessa barragem, não está no gibi, viu, João Matheus? Roberto, quando o filho é bonito, o que não falta é pai. A pessoa querendo ser pai, né? Pai ou padrinho, o que não falta. A barragem foi inaugurada, eu acho que até foi inaugurada antes da hora, deveria ter concluído o coenograma que foi feito, que terminar a nova estrada ligando Itapé e Itaju, terminar ali a recuperação da estrada que liga 415 a Itapé, que no máximo quatro quilômetros estão um pouquinho deteriorados por conta das máquinas, dos caminhões que por conta da obra estavam lá trafegando e causou esse problema na rodovia. Mas o governador, em virtude do período eleitoral, teve que antecipar e não poderia perder a oportunidade de, com isso, conseguir obter o prestígio político da região. É uma obra que é muito tempo esperada, porque a barragem feita lá em Itapé, lá no rio Colônia, Roberto, é uma obra que eu vim morar em Itabu em 94, e naquela época teve a seca, que na época o prefeito era Geraldo Simões, que o pessoal água salou, né? Água salgada. Chegou a morrer, teve óbito aí de pessoas que tinham pressão. E agora em 2015, no governo Vani, a mesma coisa, porque Itabu na cidade com mais de 100 anos, e não tinha uma barragem, captava água de rio. Uma coisa que demonstra a completa falta de planejamento com a cidade. Você vê que cidades menores têm barragem. A cidade crescia, crescia o número de ligações de água, mas não crescia, logicamente, a condição de buscar essa água. A barragem é uma coisa assim, que toda cidade do porte de Itabu na tem que ter uma barragem para você captar água, você captar em rio, quando hoje com essa situação climática no país que sempre está oscilando, você fica um mês sem chover, o rio já sente. Como com a cidade de 200 mil habitantes vai captar água em rio. Com a barragem, você tem agora o planejamento de você com o período de chuva, e está tendo chuva agora, Roberto, já está lá uma quantidade expressiva de água, mesmo sem ter fechado a barragem, colocou só uma válvula, mas conseguiu acumular água. E eu estive recentemente na sede da empresa responsável em fazer a obra lá em Salvador, e conversando com um dos engenheiros proprietários, ele me disse que essa barragem, do jeito que foi feita, ela vai diminuir quase 90 milhões de reais em investimento que Itabu na teria que fazer para fazer a adutora para levar água para a cidade, porque em Nova Ferrada já tem uma estação de tratamento que vai manter, vai liberar uma quantidade de água para manter o nível do rio Cachoeira e vai captar água lá. Então 60% da água de Itabu na será captada lá em Ferradas, sem a necessidade de você investir 90 milhões. E diminui também o fluxo de poluição no rio Cachoeira, né? Vai controlar, ajuda a controlar a vazão. Agora, com relação à barragem, um custo de aproximadamente 112 milhões, né? 111, 112 milhões. O investimento do governo do estado, segundo o anunciado aí, é de pouco mais de 80 milhões, e do governo federal em torno aí de 31 milhões a 32 milhões. E uma obra que, sinceramente, pela importância, é uma obra que não é cara. Pela importância dessa obra, o que vai servir no futuro, como a gente citou antes aqui, de ter um polo industrial na cidade de Itabuna, é uma obra que não é cara. 112 milhões. E essa obra da barragem, futuramente, que ela, a princípio, foi planejada para ser a parte da parede lá de 19 metros. Houve uma alteração, acho que, se não me engano, foi para 21. Só que, nesse projeto, quando teve aquela primeira empresa que ganhou a obra e depois pediu para receber uma verba a mais e teve que cancelar para ter outra licitação, houve uma mudança no projeto e a estrutura do paredão lá foi reforçada para chegar até 23 metros. E isso não consegue, futuramente, esse caso. Porque em Leos pode ter o porto, que vai vir com a ferrovia trazer o minério. Para você, o minério, quando chegar para colocar no navio, vai ter que usar muita água para... E em Leos pode faltar água também, futuramente. O governo do estado está pensando nisso também. É verdade. E tem uma coisa, viu? Politicamente, agora, a gente falando, eu acho que foi um ganho grande para o governador Rui Costa. Foi, sobretudo em Itabuna, porque o Carlismo ficou muito tempo na cidade fazendo obra na Bahia e fez em Itabuna muita obra para a Única, viaduto, ponte, mas o essencial era uma barragem que a cidade precisava, porque Itabuna já tem gás natural através do gasoduto, que foi inaugurado em 2010. Tem faculdades, tem instituto federal, tem agora a Universidade Federal, CEPAC. Faltava o quê? Água. Com a água você tem como trazer empresas para a cidade, porque Itabuna está ao lado da BR-101. Tem um aeroporto, tem um porto. E você, o governo municipal, Roberto, elaborando aí um plano, um polo industrial na cidade, você consegue captar e trazer para Itabuna muitas empresas que vão gerar emprego na cidade. Recursos através de impostos e a geração de emprego, o que é importantíssimo para uma cidade em crescimento, como é a cidade de Itabuna. E a situação geográfica de Itabuna ajuda bastante com isso, né? Passando a BR-101, aqui a 415. Ô, 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 Matheus, em termos ainda de obra, em termos de obra, foi anunciado lá em Léus que a ponte só em 2019. É, a ponte, quem estava querendo pular a ponte lá vai ter que esperar. Vai ter que esperar, vai ter que pular na antiga, né? Porque o governo federal, o governo federal, que ali é uma alva federal, o governo federal segurou o repasso e com isso o governo do estado, o governador está pagando em dia o salário, mas não está com o dinheiro em caixa, não tem dinheiro para brincar. Então ele optou para segurar o trâmite, porque eu acho que se a Semineto fosse candidata, ele ia adiantar. Mas como a Semineto não é candidata, ele viu que não havia necessidade de você fazer essa loucura através de uma ponte aí, para você acabar futuramente atrasar salário. E aí é outra obra importante, hein? O crescimento da cidade de Léus, o crescimento turístico da cidade de Léus, que é uma cidade, pelas administrações anteriores e atual também, Léus já era para ser um polo maior de turismo, pelas oportunidades que já teve, até a participação da própria Rede Globo de televisão com algumas novelas sendo filmada na cidade de Léus, os romances de Jorge Amado, que circulam o mundo inteiro, a parte física, a parte ecológica de Léus, era para ser mais explorada. Roberto, o que falta em Léus... Bonitas praias. O que falta em Léus, primeiramente, é a mentalidade da... Sobretudo, do empresário da cidade, sobre a relação do turismo, porque ficou muito tempo naquela bandeira, revitalizar o cacau e esqueceu do turismo. Enquanto isso, Porto Seguro, uma cidade que não tem as belezas naturais de Léus, conseguiu se alavancar, e sendo hoje, Porto Seguro, se não me engano, tem mais leito de hotel do que Salvador. Porto Seguro era o porto de Porto Seguro Internacional, tem voo internacional lá. Então, Porto Seguro tem essa facilidade. E Léus ficou muito tempo. Hoje, em Léus, no final do ano, você não consegue um hotel. Acabando ali, o prefeito Marão está revitalizando aquela Orla Sul depois de 10 anos parada. Então, em Léus, falta isso. E também o seu setor empresarial, Roberto, se atentar sobre a importância de você conseguir usufruir e prestar serviço no turismo gerando renda para a cidade. O cacau foi importante? Foi. Mas hoje você tem que ir juntar. O cacau... E até no cacau, você pode usar até a história do cacau. Você pode usar para fazer o turismo. E Léus tem duas estátuas de Jorge Amado que é ponto turista da cidade. Pô, vai tirar foto. Rapaz, a história do cacau é uma das coisas mais bonitas. Eu tenho o maior prazer de ler, às vezes, um romance contando a história... Olha, como foi implantado o cacau através dos sais de pano, a exploração... A sorte de Léus é que ainda tem o porto e os navios, os turistas, param ali várias vezes no ano, acho que no verão. E Porto Seguro não tem, porque se Porto Seguro tivesse o porto, navio não parava em Léus, não, para trazer turista, não. E, às vezes, os navios param em Léus... Hoje, não, que aquele restaurante ele peça próxima à Catedral, tem um pessoal novo, o Vesúvio é um pessoal inovador. Mas, antigamente, no antigo dono, paravam, fechado. Aliás, o pessoal do Vesúvio tem até que rever com relação a isso. Dia de domingo é um dia de turismo, né? E é fechado. Eu estive conversando com o Rodrigo, ele disse que, na maioria das vezes, eles fecham porque eles estão explorando também a parte comercial do comércio durante a semana. Mas eu acho que não deve deixar de lado... Perdi uma viagem, um dia eu fui lá almoçar domingo. Já está bem, né? Um dia eu fui lá almoçar domingo e perdi a viagem. É. Tem que explorar essa parte também do turista, né? Não é só nem o ganho, né? O empresário, lógico, tem que ter o ganho. Mas tem que ter também a sensibilidade que em Léus, você chega em Léus, todo mundo quer saber onde era aqui que foi filmado o Vesúvio de Jorge Amado. Um dia mesmo, né? Pode tirar aquela estátua de Jorge Amado lá de dentro. Botar para fora de fora deu uma confusão, embargou a obra, você vê como é que é isso. A avenida, por exemplo, João Mateus, aquela avenida ali era para ser parecida com aquela orla de Atalaia lá de Aracaju, rapaz. Um espaço enorme até o mar e não é explorado por nada. Você poderia fazer ali igual tem aquele circuito do Banco do Brasil de vôlei de praia. Ali tem espaço para você fazer uma arena ali junto com o Ministério do Turismo, trazer esses eventos para a ilha. Várias quadras. Dá para fazer várias coisas ali, rapaz. Fazer um... um jardim aquático, um parque aquático, desculpem, um parque aquático ali. Espaço tem. Espaço tem demais. E quem for, quem conhece Aracaju e passa ali pela orla de Léo, você fala, mas rapaz, essa orla é bastante parecida. Só que uma já tem a estrutura e a outra não tem nenhum tipo de estrutura ainda. Fortaleza também. Fortaleza a orla também muito bem aproveitada. Muito bem aproveitada. Se corria, o pessoal fazer caminhada à tarde, à noite. Muito bem. Muito bem iluminada. E até empresarialmente. Você vê várias lojas, você vê várias feiras ali até durante o ano todo. Tem esse negócio. Porque em Lhéus tem as feiras, por exemplo, mas é na época do verão. Durante o ano, você vai lá, parece que você está numa cidade qualquer e não erra. No cemitério. E Lhéus é uma cidade importante da Bahia e principalmente pelas suas riquezas naturais e, como eu disse antes, aqui tem um histórico a cidade de Lhéus. Vamos fazer o seguinte? A gente já falou aqui da barragem, a gente já falou Pode ter candidato que vai desistir, Robert? Aí a gente vai falar no instante, tem um candidato a deputado estadual, candidato a deputado, eu não sei se é estadual ou federal, no instante a gente vai falar sobre isso, que pode desistir de sua candidatura, né? Já tem também vereador que pode sair candidato a deputado federal. Neste instante, logo depois dos comerciais, aqui no Resenha da Cidade, na nossa querida TVI. Roberto de Souza Estamos de volta com o nosso Resenha da Cidade. Pois é, rapaz, eu acho que tem candidato aí que vai desistir da candidatura e já em outra situação, vereador pode sair candidato a deputado federal. Tem dois candidatos que podem desistir, viu? É, são dois, né? São dois que podem desistir e um vereador que pode sair candidato. Mas na instante a gente fala sobre esse assunto. Ô, Matheus, eu soube o seguinte... Eu recebi um questionamento. Onde é o canteiro de obra aí da duplicação? O governador anunciou em janeiro. Estamos em... Indo para a goza. Já tem sete meses, né? Cadê o canteiro de obra? Sete meses. Eu acho que foi uma furada. Ele se equivocou quando fez essa convocação aqui. Inclusive, porque não foi uma convocação só do povo de Itabuna e Leos, foi uma convocação regional. Tinha aqui prefeitos de todas as localidades aqui da região sul da Bahia. Eu achei que foi precipitado. Logicamente que na cabeça do governador Rui Costa estava tudo certinho, né? Que a obra ia dar continuidade... Ia começar, ia dar continuidade até a inauguração daqui a um ano, dois anos. Mas eu acho que ele foi mal informado porque tem a parte burocrática, né? E naquela ocasião já tinha a parte com a licença ambiental e com o próprio Tribunal de Contas da União naquela época. Acho que ele foi com emoção e esqueceu da razão. E ficou frio para ele. A salvação dele é que ele conseguiu inaugurar essa obra da barragem. E eu sempre fui um otimista aqui. Você e Rui sempre essa obra não saiu não. Eu acho que vai sair porque já tem a deliberação já da licença ambiental, já tem inclusive a licitação. Mas sinceramente, hoje eu acho que não começa nesse ano de 2018, não. Acho que vai ser bandeira para a campanha em 2020. Para 2020 ou para a prefeita? Para a prefeita. Para a prefeita. Para a prefeita. Para a prefeita de maneira. Eu acho que esse ano não sai mais não. E é uma outra obra importantíssima para a nossa região. Rapaz, quantas pessoas já perderam a vida aí nessa 415, hein? Quantas pessoas. E você, você que eu falo, qualquer cidadão, uma semana passada mesmo, fui em Lhéus, voltei umas 6h30 para 7h. Meu irmão. Hora de pico. Rapaz, que movimento é aquele? Aparecer na avenida paralela. Se tiver algum irresponsável, acontece um acidente. Eu não vim ali, atrás dos carros todos, a 60, 70 quilômetros, 80 quilômetros, acompanhando. Mas se tiver algum imprudente ali, não tem jeito. O trânsito é muito intenso nesse horário. E durante o dia também, né, Matheus? Ali é uma hora, se a pessoa for para a Ilhéus, tem que sair de Itabuna e para a Ilhéus, tem que ir sem preocupação de horário. Porque se for para fazer em 20, 30 minutos, não faz não. É. E a gente espera que essa obra saia o mais rápido possível. Vou falar em obra, já que a gente já iniciou o programa falando da obra da barragem, já falamos da obra da ponte, que com fé em Deus, em 2019, sai essa ponte aí Ilhéus Pontal. Já falamos agora também com relação a 415. Ó, a partir do dia 1º de agosto, eu soube, que o prefeito Fernando Gomes vai botar o gabinete dele lá no teatro, no teatro, perto do hospital de bares, na construção do teatro para fiscalizar a obra. É, ele usou esse... Ele fez isso aí também na... Na passarela do Jéga, ele fez isso. Foi no centro da cidade ali e ele levou até uma quantidade boa de funcionários da prefeitura e fez uma mesa lá, não foi, Roberto, uma mesa, batia na mesa, dava bem aqui em um, dava bem aqui em outro. O Fernando é bom para esse tipo de fiscalização. e foi adiante. Agora, essa obra do teatro, ele, a partir do dia 1º, estará lá com o seu gabinete e vai despachar de lá. Despachar de lá. Inclusive, a expectativa é que a obra seja inaugurada, acho que no final de setembro. No final de setembro, Roberto. Já antes da eleição. É, o governador não pode vir inaugurar, mas pode trazer a primeira dama do Estado para vir inaugurar. É, porque o governador vai estar impedido pela lei eleitoral. Período vedado, né? Ele vai para a reeleição, ele não vai poder estar participando da inauguração dessa obra. Agora, Matheus, a gente aqui, iniciando esse programa e falando de várias obras, é sinal de que os tempos estão mudando para Itabuna e Leos, pelo menos, estão melhorando. É meu irmão, há dez anos atrás, a gente, oito anos atrás, quando a gente pensava assim em falar em alguma coisa em Itabuna, a gente fala, não, a situação vai melhorar o preço do cacau está melhorando, ainda falava assim em cacau. Hoje em dia, meu irmão, a gente já está falando em polo industrial que pode vir para a cidade, a barragem foi inaugurada, o teatro está sendo feito, eu acho que está melhorando, você não acha não? Que melhorou nesses últimos dez anos? Itabuna tem na sua essência ser prestador de serviço. Então, a cidade que é polo, com o advento das faculdades particulares e agora recentemente com o curso de medicina, Roberto, a cidade se tornou uma cidade, vamos dizer assim, universitária. Isso movimenta a economia em termos de restaurante, em termos de aluguel de casas, como também uma cidade prestadora de serviços, polo na área de saúde, área de comércio. Então, Itabuna, a cidade que é o comércio dela, a saúde e o polo universitário, Roberto, ela tem uma repercussão nas cidades que chega o nível de um milhão de habitantes. Então, Itabuna tem esse potencial. Então, falta agora, eu tenho certeza que a sociedade civil e os governantes vão se atentar a isso para planejar a cidade para essa realidade. Itabuna de hoje não é Itabuna de 90. Então, a mentalidade do povo tem que ser uma mentalidade atual pensando no futuro. planejamento, Itabuna e Ilhéus também. É um pouco assim. Não foi uma cidade planejada. Não teve uma estruturação para um desenvolvimento e um crescimento. Ilhéus, aquela ponte... Você quer ver uma cidade exemplar em termos de planejamento? É a cidade Petrolina. É a cidade. Em relação a Juazeiro, dá aula em Juazeiro. Ave Maria, eu morei em Juazeiro há cinco anos, você sentiu uma diferença incrível quando você ia para a Petrolina. Mas ali teve uma influência nos coelhos, né? Não de gente, né? Não de gente. Porque o povo da Bahia é um povo mais aconchegante, né? Em termos de tratamento. Mas você sentia em termos de estrutura e de planejamento na cidade Petrolina. Os coelhos ficaram muito tempo comandando a cidade. E trabalhavam. Trabalharam muito. Planejaram o futuro da cidade. Porque eles eram de lá. Eram uma família financeiramente bem. Independente. Independente. Então viviam em função da cidade. Eram gestores. Gestores, empresa. Em termos de Juazeiro, não era... E até hoje, né? E até hoje. Agora Juazeiro cresceu bastante. Já mudou um pouco. A mentalidade. Porque veio muita gente de fora também morar em Juazeiro. Principalmente o pessoal mais ligado à irrigação, à agricultura. Fizeram bastante investimento. Tanto em Juazeiro Muito pessoal do sul. Rio Grande do Sul. Com questão de vinho. E Itabuna. Mas voltando a Itabuna e Leus. Eu acho que faltou isso. Esse planejamento. Ficou muito tempo preocupado com cacau. Itabuna perdeu aí, vamos dizer, de 91 para cá, Roberto. Ficou muito tempo revitalizar a lavoura cacauêra. Esqueceu de pensar em outras alternativas. você vê Teixeira de Freitas há 15 anos atrás era a capital do mamão. Hoje é melancia, eucalipto, hein? É uma cidade também que hoje tem um curso de medicina na Federal. Conheceu muito. É o Nápoles. Então você não pode ficar só no ano. É. Você tem que ir pensando. Eu acho que o grande lance de Itabuna futuro é sem dúvida nenhuma, por tudo isso que você já falou e eu falei aqui, principalmente geograficamente, tendo a estrutura necessária agora com esse problema da água sendo resolvido, é ser um polo industrial futuramente. E já disse aqui, não é coisa para nego... Ah, Roberto falou daqui a um ano. Não é coisa para daqui a um ano, não, gente. A gente está falando isso para a cultura, fazer um planejamento para daqui a 3, 5 anos já começar e aí a nossa cidade desenvolver nesse sentido. E por falar em desenvolver nesse sentido, o que pode acontecer e que já deveria ter acontecido há muito tempo, agora, é o aterro sanitário da cidade de Itabuna. me parece que está vindo ainda uma parceria pública e privada. É, Roberto, eu tive informação que já teve as primeiras tratativas entre o município e uma empresa da capital que já tem uma área do município que era a fazenda Santa Luzia fica ali nos limites entre Itabuna e Itajuipo que essa empresa poderá apresentar... Isso, apresentar... Balga Soluções Engenharia. Isso, apresentar uma proposta de parceria público-privada para explorar. Vai receber o terreno, vai colocar toda e fazer a estrutura, vai ser tipo um aterrozinha, porque vai explorar o gás. A empresa ficaria explorando o gás. Isso já vem acontecendo em várias partes do Brasil. E com isso, os outros municípios da região que não têm dinheiro para fazer essa questão, poderiam também depositar os seus resíduos em Itabuna. Mas, para então... Vai ser um aterro regional. Regional. E isso, se aprovado, se a Câmara aprovar, pelo contrato, a empresa tem 18 meses para colocar em ação. O que você há de concordar? Porque o atual lixão da cidade, uma coisa até arcaica, lixão, né? Fica ali onde o prefeito assina uma ordem de serviço para fazer a ligação da 415 com a 101, passando no hospital de base. Então, vai fazer uma obra bonita, ao lado do lixão, não. O lixão tem que sair dali. Então, o prefeito já está pensando em uma alternativa e a alternativa é essa parceria público-privada. É, e a gente, quando eu era vereador, inclusive, a gente tinha um planejamento de se fazer um aterro sanitário para as duas cidades, aliás, e Itabuna. Na época, o prefeito, eu não me lembro quem foi o prefeito, não sei se foi Fernando, ou foi Geraldo, não. E aqui em Itabuna, que comprou um terreno, já estava tudo certo, mas aí, um engenheiro, eu fui consultar o engenheiro na época, eu como vereador, e o engenheiro falou, esse terreno aí é encharcado, não é bom. E aí, eu fiz essa contestação na Câmara e depois o próprio prefeito reconheceu que aquele terreno não era adequado e aí não fez o aterro sanitário, que é uma coisa que tinha que ter já sido planejada e feita há muito tempo, inclusive com Itabuna e Lhéus, as duas cidades juntas. Ele ia fazer um consórcio junto com a Moura e botar os municípios de menina. E agora os municípios também, Itabuna e Lhéus sendo carro-chefe, né? Isso. É verdade. Vamos aqui, Matheus. Então, ó, tem dois deputados que podem, logicamente, desistir a ser candidato a deputado, né? Um deles é quem? É o Bebeto Galvão e Lhéus e o outro é o suplente e candidato a deputado o Davis Magalhães. É. Porque os dois estão cotados para serem suplentes na chapa de senador de Jacques Wagner e de Ângelo Coronel. Bebeto Nadir Wagner, não é isso? E o PCdoB indicando o Davis na chapa de Ângelo Coronel. É, na chapa de Coronel. E condicionando, o PCdoB condiciona a assumir logo uma secretaria no governo do Estado. Então, tem essas movimentações, só que o Partido Progressista, o Partido de Ronaldo Carleto, também não quer abrir mão da... E o PR também, agora entra na luta. Mas o Partido Progressista já tem a suplência, que é o Roberto Muniz. É, o Roberto Brito, que é o Roberto Muniz. E não quer abrir mão. E já está até cogitando indicar o nome do Jabes Ribeiro para a suplência. Que é senador, né? Jabes Ribeiro? Não, Roberto. Roberto Muniz é senador porque... Está na cadeira de Walter. O Walter Pinheiro é atual secretário de Educação na Bahia. Agora, o PP, eu não sei, viu? Eu não sei, eu estou de longe aqui, mas eu acho que o PP é mais difícil. Tem razão, a vaga realmente era dele, mas nessa briga toda, o PP já tem a vice, já tem a vice. Você acha que tem espaço para brigar? Roberto, se o PP aceitar a suplência sem querer secretaria agora, o PCdoB quer aceitar a suplência e quer uma secretaria agora. Não sendo um Davidson necessariamente, porque ele não pode ser candidato a suplência e ser secretário. O PCdoB indicaria outra pessoa para ser. O comentário nos bastidores é que o PCdoB está com dificuldade em relação a dois candidatos a federais. Um é Alice Portugal e outro é Davidson Magalhães. Então, eles estão querendo colocar para o governador essa conta aí. Botão para ser suplência. Agora, o PCdoB, o pensamento é chapão, né? Para federal. Ele é para federal, porque ele não tem número de candidatos para disputar sozinho. O PCdoB vai fazer uma chapinha única lá, para federal ele vai no chapão. Só que dentro, o PCdoB é um partido organizado, ele divide. Então, tem Daniel Almeida, está consolidado, reeleito. Alice Portugal foi candidato a prefeita de Salvador, perdeu muitas bases. E ainda tem o Isaac, né? E o Isaac sai de Juazeiro muito forte. Então, eles estão vendo isso. Mais de 40 mil votos ele sai de lá. Eles estão vendo isso aí e estão analisando o que vai ser difícil eleger Davis e Alice. Então, quer botar Davis na suplência ou arrumar as bases de Davis para Alice. O PCdoB queria, de qualquer forma, a suplência de Wagner. Mas aí, o PSB de bola foi contemplado, já que Litz da Mata vai disputar uma cadeira na Câmara Federal. Alberto, falando de Litz da Mata, quem ficou numa situação delicada, rapaz, foi o Vivaldo Mendonça. É, mas saiu da secretaria e agora vai ser candidato? Não, ele saiu da secretaria normal, ele tem o direito de sair para ser candidato. Falando que quando ele atacou o governador Rui Costa em defesa de Litz. Litz vai estar com o Rui Costa. O Rui Eleito, ele vai ter o que lá no governo do Estado? É. O Rui Raivoso. É, eu não entendo, sinceramente, eu gosto demais de Vivaldo, uma pessoa que eu tenho um maior preço, até em respeito, não só em termos pessoais de amizade, mas profissionalmente também. É colega agrônomo, eu acho ele um cara técnico realmente, eficiente, capaz. Agora, eu acho que realmente ele deu uma surtadazinha quando saiu da secretaria em termos de crítica ao governador. Deixar uma secretaria de Estado, que é uma coisa assim, acho que poucas pessoas tiveram isso na Bahia, ser secretário, saíram inteiro, ele conseguiu isso. Sai menos de um ano para ser candidato a deputado em uma candidatura que está fadada ao fracasso. É, porque até a própria Litz da Mata, que não foi escolhida para a chapa de Rui, ela sempre falou do global, da situação. Ela nunca se referiu ao pessoal, a pessoal, a Wagner, a Rui. Tanto é que ela deu entrevista semana passada, lá no programa Resenha da Cidade, lá na nossa querida Rádio Nacional, todos os sábados, de 10 ao meio-dia, e também durante a semana de 12h30 até as 14h, o Resenha da Cidade. E eu consegui entrevistar ela, ela estava até numa audiência, lá numa reunião com o governador, foi rápida a entrevista, mas quando eu perguntei sobre a candidatura ao Senado e ao governo, ela disse, tem um compromisso com as candidaturas de Rui Costa e de Wagner. O resto, eu vou decidir com o partido depois. Então, está tendo ainda um atrito com a candidatura de coronel, mas ela deixou bem claro que o apoio dela, tanto a Rui como a Wagner. É, porque ela não tem para onde ir ela vai apoiar a Semineto, ou a Zé Ronaldo. Não tem, ela seguiu... Sair sozinha é suicídio. Suicídio, ela não tem. Então, ela sabe o tamanho dela. É. Lívia foi prefeita em Salvador de 92 a 96, eleita deputada em 98 e deputada federal em 2002. Concorda comigo, Roberto? Concordo. Só conseguiu esse cargo de senador porque na época Wagner lançou ela, senão ela não ganhava. Ela sabe disso. É verdade, é verdade. Agora, ela tem uma boa chance de ser eleger deputada federal agora, né? Já que praticamente o partido trabalha, a maior parte do partido trabalha para ela. Por quê? Vamos analisar aqui. O Marcelo tem o grupo dele, independente do partido. Ele entrou no partido agora. Ele tem um grupo, ele criou um grupo pessoal dele de campanha, não é isso? Isso. Quem é o outro candidato? Bebeto vai ser suplente. Então, ela é praticamente a candidata do partido federal. Vamos botar aí 80% do partido. Acho que o Marcelo consegue aí 90, 100 mil votos. Bebeto, uma votação boa. Agora, eu acho que o governador, o ex-governador Wagner também deverá dar um espaço para ela, né, Roberto? Para contemplar. Não, eu acho que nessa negociação aí, ainda tem isso, nessa negociação, a Litz, logicamente, deve ter ganho alguns redutos, tanto do governador, como também de Jacques Wagner. Agora, sinceramente, Litz, não já está decidido a situação? Então, minha amiga, quem está no grupo, tem que ser leal ao grupo. Se o coronel é o candidato escolhido por Rui Costa, por Wagner, e pelo conselho político, nesse momento, tem que deixar o fígado de lado e fazer a política com a consciência do momento que é justamente a união da chapa. É um pensamento que eu tenho. Inclusive, eu conversei, eu estou procurando aqui uma grande autoridade, que eu mandei essa entrevista de Litz, e a pessoa me disse o seguinte, é uma pena que a senadora está fazendo, tomando algumas decisões com o fígado. Quem falou? Uma liderança aqui. Digo o nome. Aliás, o termo foi esse aqui, eu mandei, ele botou, sei disso e lamento o ódio da senadora. Quem foi a liderança? Mas eu não posso dizer aqui que foi uma coisa. Você tem que falar quem foi. Foi algum senador? Vamos fazer o seguinte, foi o senador também claro. Vamos fazer o seguinte, vamos aos comerciais, logo em seguida eu volto com resenha da cidade. Roberto de Souza Estamos de volta com o nosso Resenha da Cidade. Alô, minha Ilhéus, minha praiana bonita, alô, minha Itabuna, alô, Brasil, mundo, através da NET acompanhando o nosso querido programa Resenha da Cidade. João Matheus, a gente falou dos dois candidatos a deputado que podem desistir, um de Itabuna de Ilhéus, que é Bebeto e o Davidson, que podem ocupar a suplência. Agora, em Ilhéus, o Bebeto saindo candidato a suplente, ele abre, logicamente, um espaço para a candidatura a deputado federal. Essa vaga aí pode ser preenchida pelo presidente da Câmara, o Lucas? Ele já estive com o Lucas Paiva e convidou o Lucas para ser candidato a deputado federal. Convidou o Lucas, convidou o Jair o Nascimento e convidou um assessor dele chamado Alisson. Jair não saiu a tempo da presidência do sindicato dos taxistas descartado. Aí ficou Lucas ou Alisson. O Lucas, recentemente, recebeu em sua residência, Roberto, no final de semana passado, o vice-prefeito Salvador, Bruno Reis e foi a candidata a governador, o Zé Ronaldo. E a pauta foi para ele aceitar, se Bebeto fosse o presidente aceitar, ser candidato a deputado federal para colocar seu nome na cidade como candidato e isso já para a eleição de 2020 se viabilizar como candidato. Agora, quem foi que recebeu o Zé Ronaldo? Bruno Reis ou o Lucas Paiva. Sim, mas ele não é do PSB que dá sustentação à Rui? O Lucas não gosta de... não vota em Rui. Ah, ele não está com Rui. Ele pode sair candidato, ele ligado a Bebeto, mas ele não vota em Rui. Ah, certo. Sai candidato a deputado focando o eleitorado de Léus para colocar seu nome lá como... sai bem, sai com 15, 21 votos. Isso aí vai dar confusão. Por quê? Porque a veral da anunciação, o presidente do PT deu uma entrevista lá no programa nosso na rádio, na rádio nacional, no resenha da cidade, disse o seguinte, aliado não pode acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Se referindo aos partidos aliados que querem alguns pré-candidatos subirem no palanque de Zé Ronaldo. E citou, mais claramente, o PDT de Itabuna e o PDT de Léo, principalmente de Itabuna, que Mangabeira já declarou que vai apoiar Zé Ronaldo. Só que o PDT, eu acho que vai sair sozinho para a Federal, ou vai sair no Chapão. Ele disse que não vai permitir Chapão competir com partidos de candidatos que subam no palanque de Zé Ronaldo. Aí, no caso de Lucas, lá, se ele sair, vai dar problema o PSB, não vai? Então, ele vai ter que expulsar o PSB porque a tendência do PSB é apoiar o Jotair Magalhães para o Senado, não é apoiar o Anjo Coronel. Então, o Everaldo é um experiente político aí, só que ele sabe que na hora de sentar na mesa o governador quer tempo de televisão. Então, não está preocupado em palanque de Itabuna, não. Quer tempo de televisão que conta, quer você compor e você ter esse tempo de televisão. Você sabe disso também que o que conta é isso. O Rui tem o que mostrar, tem que ter tempo de televisão. Então, você acha que eles vão fazer, vão passar uma manteiga e vai deixar quem quiser apoiar Zé Ronaldo apoiar? O governador está preocupado com palanque de Mangabeira em Itabuna, não, não é Mangabeira, está falando a Bahia toda. Não, eu estou falando. Em Léus, por exemplo, essa situação do PSB. Do PDT, eu estou falando se o PSB também vier a ter o candidato. Normal, o PT tem que preocupar com o PT, entendeu? Que não está batendo cabeça e não tem um nome até agora para ser candidato a presidente. E a própria Lítice também vai aceitar isso? Aceita? A tendência de Lítice é apoiar Juta e Magalhães? A tendência é essa? É. Porque ela deu uma declaração, eu disse aqui, que disse, se usou o resto, eu vou ver depois. Meu compromisso é com o Rui e com o Wagner. Marcelo, o Nilo não apoia o Júlio Coronel. Ele já declarou também. Apoia Júlio e Magalhães? É. Vocês acham que por causa disso, o Everardo vai tirar ele da chapa? É, eu sinceramente vai ser uma confusão, hein? Confusão, confusão, confusão. Roberto, o PT está quebrando cabeça. Wagner falou que o PT poderia abrir mão da candidatura a presidente e lançar o nome do filho de Zé Lencaro, do menino do PR. É. Bateram em Wagner a turma do PT, bateram em Wagner, você viu? Na mídia nacional aí, a turma do PT nacional. Você viu, o PT não está se entendendo, quer dar palpite e partir dos outros? É, eu acho que ainda vai dar confusão com relação a essas situações e outros municípios. Eu soube também que em Juazeiro um partido lá também está tendo um problema desse de candidatura. Mas vamos deixar que eles resolvem depois essa situação. Vamos voltar aqui para Itabona. Nosso amigo Cláudio Dourado, ex-secretário de transporte, ex-prefeito de Ibicuí, assumiu um cargo importante aqui na região de Tapetinga e vai apoiar lá na região e em Ibicuí, Rosenberg. Em Itabona vai apoiar Sérgio Gomes? Ibicuí, você sabe que é a terra do forró, né? É. E Sérgio está cantando para Cláudio aquela música Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. É, vai apoiar Rosenberg em Ibicuí. Em Ibicuí? Porque Cláudio tem vota onde? Porque a indicação do cargo de Cláudio foi de Rosenberg. Cláudio tem vota onde? Em Ibicuí, na cidade dele. Ele vai apoiar quem em Ibicuí? Deve ser Rosenberg Então essa que vai apoiar em Itabona ele não tem vota em Itabona. É. Ele não tem vota em Itabona. Entendeu? Então deu um chapéu em Sérgio. Levou um bypass, foi? É, Sérgio... Agora, na verdade, se a gente for analisar não é nem um bypass, né? Porque quem pediu o cargo de Cláudio foi Sérgio. Antes disso já estava... Você lembra que cerca de oito meses eu e Rui sentado aqui a gente falou que Cláudio possui sobrevivência política em Ibicuí. Agora você lembra também que eu falei que não existe isso? Não, entendo. Está apoiando dois candidatos, não é? Não entenda. Eu falei o quê? Por sobrevivência política ele tinha que apoiar quem? Rosenberg lá porque o grupo de oposição está com Rosenberg. Se ele fosse apoiar Sérgio ele ia dar 300 votos e ia ficar bom. Mas você lembra da discussão que nós tivemos? Eu falei Rui não existe isso não apoiar dois candidatos a estadual não existe não. Ou vai apoiar um ou outro. Ou então vai apoiar um e enrolar outro. Aí o que acontece? Ele foi nomeado para o cargo da DAB lá em Tapetinga e voltou lá para a região sudoeste da Bahia. É e Sérgio botou indicou o Coronel Santana aqui na... O ex-deputado Coronel Santana assumiu lá o lugar de Cláudio Doura. Agora nessa força política aí Cláudio foi prefeito de Bicuí. Coronel Santana foi candidato a prefeito aqui não foi não teve uma votação muito boa mas foi bem votado teve duas eleições bem votado assim se a gente for analisar teve boas votações um ele se elegeu e a outra não. Um ele teve 12 mil a outra ele teve 4 mil. Não, eu estou falando no geral. Deve estar, né? No geral ele chegou a 20... Ele não foi muito bem não. Ele chegou a 20... Me parece 28 mil votos. É porque em 2010 em 2014 ele deu uma recuada. Então você acha que quem tem mais condição eleitoralmente de ajudar Sérgio? Pô Roberto tem que ter estrutura se você não tiver estrutura fica difícil você coordenar a campanha de algum candidato pode ser que for eu não sei qual é a realidade da estrutura de Sérgio Sérgio tem o apoio do pai dele aqui em Itabuna o Fernando Gomes que é um político experiente vamos ver qual vai ser a condição que ele vai dar para Santana conseguir apoio para ele na região entendeu? Santana é uma pessoa de bem uma pessoa que foi deputada estadual o família tem um histórico de político o irmão foi prefeito de Almadino o tio foi prefeito de Quaraci a irmã foi prefeita de Ibicuí a família é uma família política agora tem que ver qual é a realidade da estrutura que ele vai ter para conseguir apoio para o Sérgio Gomes é, é verdade agora Azevedo nada não vai ser candidato a nada e nem definiu ainda e nem definiu ainda a quem vai apoiar está esperando o neto da orientação se esperar o neto o neto está sendo conhecido na Bahia como o Rubens Barrichello das decisões políticas o neto marcou que vem aqui dia 26 se não mudar de ideia ele está mudando de ideia ele marcou dia 26 é isso eu acho que ele deve se reunir com o Azevedo eu tenho a impressão que ele pode pedir para a Azevedo apoiar João Roma João Roma candidato a deputado federal do partido que é muito ligado a neto e é o candidato de neto eu acho que pode pedir para apoiar João Roma e estadual? estadual ele não sei como que vai ser o entendimento pode ser o próprio até o Augusto Castro não sei como que está o entendimento que a Azevedo pode pensar na eleição de 2020 de prefeito para ter o apoio de Augusto eu acho que ele está pensando nisso porque ele ele deu uma sumida ele deu uma mergulhada que ele foi eleito prefeito em 2008 já tem 10 anos e de lá para a casa ele só tem conseguido derrota Roberto perdeu em 2012 2014 2016 não poderia perder mais é verdade olha vamos fazer o seguinte vamos aos comerciais logo em seguida nós voltaremos para o último bloco do programa Resenha da Cidade Roberto de Souza Roberto de Souza Alô minha querida Itabuna estamos de volta minha querida Ilhéus também com o nosso Resenha da Cidade a gente estava falando de chapa majoritária aliás eu esqueci de botar o óculos na hora que a gente falou isso não convidem para a mesma mesa a senadora Litz da Mata é rapaz senadora Litz da Mata e o pré-candidato ao Senado Ângelo Coronel não convidem para a mesma mesa a possibilidade como eu e Matheus já estávamos conversando aqui da senadora querer apoiar Jutaí que é da chapa de Zé Ronaldo não convidem para a mesma mesa Litz da Mata e Coronel meu irmão por falar em chapa majoritária há uma especulação enorme em Salvador de que Bruno Reis vice-prefeito da capital vice-prefeito de Neto pode vir a ser candidato a vice ou até que está mais forte a tendência ao Senado é Roberto o Zé Ronaldo tem perdido um pouco dos cabelos que ele tem para formar essa chapa viu e o Jutaí Magalhães está definido como candidato ao Senado o irmão Lázaro está com dificuldade de ser candidato porque Jutaí não quer está com receio dele estourar eu soube disso que Jutaí inclusive conversou com um grupo político lá da coligação que não quer a participação de Lázaro não porque Lázaro vem forte e aí sobrou o Bruno Reis por falta de opção o Bruno estava até com receio de ser candidato ao Senado porque se ele tivesse uma votação em Salvador Roberto inferior a de Ângelo Coronel ele ficaria inviável ser candidato a prefeito na sucessão de Assemineto tem esse risco tem também e a tendência natural é ele ser o sucessor então ele foi por sacrifício e quem está assistindo e gostando de camarote é João Roma que é candidato a deputado é do menu do lado de Neto e também tem pretensão de ser candidato a prefeito é do mesmo grupo de Neto agora agora ele tem que pensar bastante eu acho que nesse momento aí Neto que é conhecido ultimamente como o Ruber Barrichello das decisões políticas poderia tomar essa decisão ajudar Bruno nessa decisão e falar rapaz não vá para o sacrifício não não vá não vamos botar outro pré-candidato aí se preserve Neto está preocupado com isso? Neto não preocupa com o Eduardo eu acho que ele pode com o Zé Ronaldo eu acho que ele não está não mas com o Bruno pode estar porque é a preparação para substituir ele daqui a dois anos e meio ele pode tirar outro ele deixou o Bruno dormindo pensando que ia ser assumindo outro dia ele não deixou é ele está preocupado com o Bruno mas aí Bruno iria ficar sem se você fosse amigo de Bruno você prefeito você estava Bruno não se anima não que eu não vou não deixou o menino fazer festa de noite no outro dia falou não sei você candidato mais não ali foi um foi um chute ele estava preocupado com o Bruno? foi um chute equivocado ele foi para os Estados Unidos com um ponterno bonito uma pontona bonita tudo certinho mas vamos adiantar o serviço aqui porque já está chegando no final do resenha da cidade vamos agora a cidade de Ilhéus Gil Gomes vereador ele foi convidado para ser secretário no governo de Marão foi? ele foi convidado para ser secretário de governo no lugar de Alisson porque Alisson deixou a secretaria está na secretaria que era de nasal de planejamento então convidou ele na verdade agora ele está nas duas ele já abriu uma da outra já né? aí deixou para Gil Gomes Gil Gomes se reuniu com o seu grupo e está havendo a possibilidade de aceitar porque o salário é dois mil reais a mais de secretário em relação ao vereador tá certo então já estamos chegando no final do programa resenha da cidade agradecendo a audiência de todos vocês muito obrigado sempre pela audiência deixa eu ver se eu lembro aqui de alguns telespectadores aqui meu amigo Jorge Cunha um abraço meu amigo Capita é rapaz meu amigo meu amigo doutor Silvani Chaves Marco Chaves Dona Dete Silvance vai lembrando aí Matheus telespectadores Edgar Marguto Edgar Marguto Lucas Paiva Lucas Paiva meu amigo Alexandre Elpuim Paturi que mais? Paturi meu amigo Paturi a rapaziada boa João Mamão João Rocha João Mamão é rapaz Nelson da do Manolo lá no Pontalzinho Manolo lá do Pontalzinho a rapaziada boa que gosta que prestigia o programa Resenha da Cidade na TVI muito obrigado Matheus toque aqui um abraço até a próxima semana viu e chame Rui na semana que vem que eu libero ele não mas está convidado agora disse que tinha já está liberado então vamos convidar pode subir os canecas pode subir um abraço para todos vocês muito obrigado pelo carinho viu e não se esqueçam nunca meu irmão com Deus adiante não tem perigo tchau minha Ilhéus tchau Itabuna Roberto de Souza tchau 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 tchau